Alô povo cristão católico da paróquia de Santa Luzia, temos um encontro marcado com o Senhor. Onde reuniremos toda a comunidade católica de Santa Luzia em um só coração. Participe da Solanidade de Fortes Crises 2024. A missa dará início lá na Igreja São Francisco, quilômetro 46, às seis e meia da manhã. Onde sairemos em procissão da comunidade de São Francisco em direção à Praça da Igreja Madreense. Venha participar conosco, você e toda a sua família. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja um dia reunida.